Imagine uma história Se eu já imaginava! O solo vai cantar 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 O comece do espectáculo É hora de criar um musica Legal! Que super história você está imaginando pra hoje É um não sabe ainda, Cortina Vamos pensar Herói, o musical Se Elmo fosse um super-herói O musical do super-herói, eu adorei É, e você pode ajudar o Elmo, sendo um ajudante Todo super-herói precisa de um ajudante Vamos lá, vamos imaginar que o Elmo é O poderoso Elmo, o super-herói mais forte de todos O poderoso Elmo é o mais forte Forte, forte, ele é o mais forte Para lutar o piano, só precisa me chamar O poderoso Elmo é o mais forte Ele é o mais forte Ele é o mais forte É o mais forte O poderoso Elmo é o mais forte Ajudem, a Mazinha da Silva tá na cidade Mazinha da Silva? É, a Mazinha da Silva O poderoso Elmo é o mais malvado de todas Sou malvada Ela é malvada demais Mazinha da Silva É ela Quando eu apareço, ninguém tem paz Pois malvada eu sou Se precisar de alguém que não é legal Na maldade eu sou a tal Sou a madeira Mazinha da Silva Ela é ma Ela é malvada Dit, niat, ma Ela é malvada A má É ok Eu sou forte também Eu sou forte também Forço bastante pra levantar essa pedra gigante e fechar o parquinho da cidade. Isso é maldade ou não? Oh, não! Agora não podemos mais usar o parquinho. Nós não temos lugar pra brincar. Não tenha medo, porque o poderoso Elmo pode levantar aquela pedra gigante. Porque o poderoso Elmo é... o mais forte de todos. Vamos lá, ajudante. Vamos levantar aquela pedra. Agora o parquinho está liberado! Nossa, herói! Ah! Falou pra mim! Ah, não vou! Corrinha da lua! Num traje robótico poderoso! Ah, com esse traje robótico, fico ainda mais forte! Diga um adeus ao seu querido parquinho, crianças! Ah! Ah! Elmo encheu o parquinho! Que bom! Não tenha medo! Poderoso Elmo vai tirar aquela bigorna do caminho! Ah! Sim! Ah! Vamos lá! Ah! Ah! Pesada! Ah! Puxa! Ah! Você não é o mais forte de todos! Eu! 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 Eu não consigo levantar! Eu não consigo levantar! Me ajudem! Ah, não! O poderoso Elmo vai te ajudar, senhorita Silva! Poderoso Elmo, você me ajudou! Mas por quê? Eu vou falar o motivo! O poderoso Elmo não é só o mais forte, mas também é o mais gentil! O poderoso Elmo é o mais... Gentil! Ele é o mais gentil! É! Se o seu joelho não está bem! Ou perdeu a sua bola! O poderoso Elmo vai ajudar! Ele é o mais gentil que eu! Ele é o mais gentil que eu! Ele é o mais gentil! É o mais gentil! Gentil! Mas quando você viu! Assim! Assim! É o poderoso Elmo! Eu quero tentar ser gentil igual a você, poderoso Elmo! Só gostaria de saber como! É fácil! Só faça algo para ajudar alguém! Ah, como posso ajudar? Uh! Eu sei! Isso foi incrível! Esperem! Querem saber? Vou mudar meu nome para Boazinha da Silva e serei gentil com todo mundo! Ha-ha! Me sinto bem! Muito bem! Me sinto ótima! Você! O mundo está na palma da minha mão! Ela era muito uma! E agora eu não sou mais não! Vou aprender a lição! Me sinto uma heroína! A heroína! A heroína! A heroína! A heroína! O Elmo! Essa historia foi super legal! Obrigado, Cortina! Obrigado, ajudante! Elmo não conseguiria ter imaginado isto sem você! Horaná! Hora de encerrar! Soy o musical do Elmo! Um animal... Color musical item Elmo não quer! Tchau, tchau! Elmo, o musical Que comece o espetáculo Vamos lá, ajude Elmo a fazer o musical Vamos imaginar que somos chefes Guacamole, o musical Espere, Elmo tem uma ideia ainda melhor E se você e o Elmo fossem chefes que viajam pelo mundo procurando novas receitas Vamos imaginar que somos chefes exploradores Nossa, você tem uma imaginação muito boa Bom, se você acha isso legal, Cortina, olha só Vamos lá, vamos imaginar que estamos na floresta Que cenário lindo, ele me faz lembrar Machu Picchu Aqui não é Machu Picchu, Cortina Aqui é Machu Picchu E aqui está a rainha de Machu Picchu Sou a rainha Machu Picchu e procuro um sabor Para na tortilha por Como vê, está vazio para o Machu melhorar Eu preciso de um molho Ela está feliz em verão Prazer em conhecê-lo Não se preocupe, os chefes exploradores acharão um molho perfeito Encontre esse molhão ou vai se arrepender Ai, onde os chefes exploradores podem achar o molho? No losango de receitas É um losango com todos os tipos de receitas Ah, nossa, como a Cortina sabe disso? Por quê? Eu inventei para a história Ah, o que é um losango? Ah, um losango é uma forma que tem quatro lados iguais E que se parece com um diamante É sim Obrigado, Cortina Vamos lá Vamos procurar pelo losango Vamos ver onde ele está Ah, é só uma forma Rápido, vamos contar os lados Um, dois, três, quatro Isso, isso, quatro lados iguais E ele se parece com um diamante Ele deve ser... Losango das receitas É Agora, de que receita você precisa, Elmo? Carne com legumes deliciosos Uma ótima sopa de legumes Ah, na verdade, o chefes explorador Elmo Precisa de um molho muito bom Ah, parece que você precisa da minha receita De guacamole gigante Ah, isso Bom, se você quer a receita É só cantar Queremos guacamole Ah, vamos lá, vamos cantar Elmo quer guacamole Se quiser fazer, então pergunte a mim Elmo quer guacamole Com a minha receita, você faz assim Elmo quer guacamole Vá ao jardim do nariz similante Elmo quer guacamole Com a torce abacate, será o bastante Elmo quer abacate Legal, Elmo Obrigado E é assim que se faz Ah, obrigado, Losango De nada De nada Você ouviu, Losango Vamos ao jardim do nariz similante Eu cuido disso Uau, esse jardim é tão legal Obrigado, Cortina Escuta, escuta Estão ouvindo esse assobio? Talvez seja o... O nariz Eu me chamo Nariz McDonald Bom, o nariz McDonald Pode ajudar a uma a encontrar 14 abacates? Oh, é claro Siga o meu nariz Sou nariz cultivador Ah, sei, 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 sei No jardim temos abacates Ah, sei, 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 sei Há muitos abacates por aqui Vem contar comigo quantos aqui tem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sim, sim Oh, sete é menos que 14 Nada de ficar triste Há outro abacateiro bem ali Há muitos abacates por aqui Vem contar comigo quantos aqui tem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sim, sim Sete São menos de 14 Esse nariz estragou tudo Não, 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 não estragou Só precisamos somar todos os abacates Somar? Isso não é nada para se preocupar Vamos lá Temos sete ali E tem sete aqui Contando todos Como viu Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze Nós temos 14 abacates Que temos aqui Oh, puxa Obrigado pela ajuda, Nariz McDonald Pegamos os abacates O que mais precisamos? Eu não quero Quacamole O que tal um guacamole fazer? Eu não quero Quacamole Ao templo das colheres você deve Eu não quero Quacamole Três colheres de cebola você deve pôr Eu não quero Quacamole Faça direitinho e tira mais sabor Quacamole E o losango disse Adicione três colheres de cebola Certo, certo Certo, vamos lá Vamos contar e medir três colheres Uma colher Rápido, antes que esse lugar desmorone de feio Certo Duas colheres Nós não temos muito tempo Coloque a última colher Certo Três Bem, funcionou Ah, conseguimos, conseguimos Conseguimos, chefes exploradores Fizemos uma grande travessa de guacamole Vamos voltar para a rainha de Nacho Picchu Então, o que é que a rainha de Nacho Picchu achou do guacamole? Eu não gostei dele Eu adorei! A história é deliciosa! Bravo! Obrigado, Cortina E obrigado Elmo não conseguiria imaginar esse musical sem você Hora de encerrar Vamos lá, vamos cantar com Elmo Sai o musical do Elmo Olha o musical O musical do Elmo não tem Tchau, tchau Elmo é o musical Vamos começar o espetáculo Hora de criar um musical Que história está imaginando hoje, Elmo? Ah, oi, Cortina Elmo estava pensando em como ele ama os animais Então, é, então se... Iguana ou musical? Ah, e se Elmo fosse uma iguana? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oh, que exótico! É! Ah, você pode ser uma iguana também No iguana ou musical? Ah, ah, ah Iguana, iguana é muito bacana Agora é hora de ser uma iguana A brincadeira também nos chama Vamos ser iguais uma iguana Iguana ou iguana é muito bacana Ah, ah, ah Olha isso, amigo iguana Tem outro iguana aqui! Olá, amigo! A iguana aqui quer ser amiga do Elmiguana? Sim, eu ficaria muito feliz Ah, feliz? Feliz? Feliz, feliz, feliz Em espanhol assim eu digo Feliz, 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 feliz Em espanhol também se diz Dá vontade até de dançar Ser feliz é aproveitar Feliz, feliz, feliz É muito bacana! Ah, ah, com licença Sim, claro Olá? Sim? Ah, ai, ai, ai Ah, adeus Ah, o que aconteceu, iguana? Hoje é aniversário da minha abuela Ah E não vou estar lá para comemorar com ela Ah Estou tão aborrida Ah, aborrida? Aborrida Em espanhol é triste Sou a iguana mais triste que existe Me sinto tão aborrida Tanta tristeza Não aguento essa vida Oh Ei, iguana Você pode parar de estar aborrida E ficar feliz de novo Por quê? Nós vamos para o aniversário da sua abuela Como? Ela está no México És muy longe, senhor Essa é a imaginação do Elmo Não se lembra? Tudo é bom Ah, eu não creio nisto E onde a sua abuela mora? Eu não sei Mas não se preocupe Eu tenho uma foto dela aqui Ah, legal Só precisamos achar a casa da foto Mira La casa da abuela tem uma porta azul Mas não se diz azul É que em espanhol nós falamos azul, senhor Ah, certo Vamos iguanas Vamos procurar uma casa com uma porta azul Azul Vamos ver, abuela Vamos procurar uma casa com uma porta azul Nós temos que encontrar Azul! Essa porta é azul! Ah, sim, essa porta é azul Abuela deve estar lá Abuela! 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 Pois não, eu sou uma abuela Ah, espera Espera, mas não és minha abuela Ah, não Infelizmente não sou Eu não compreendo Você tem uma porta azul igual da minha abuela Então, espera aí Vamos olhar a foto Ah, sim, senhor Aham As duas têm portas azuis Mas os telhados são diferentes Essa casa tem telhado amarelo A casa da abuela tem telhado vermelho Ah, telhado rojo? Eu conheço uma casa assim O quê? Conhece? Sim Sim Sim, segurem Ah, muito obrigada Vamos ver, abuela Vamos procurar Uma casa com telhado Dormir nós temos que encontrar Essa aqui, a casa da abuela Essa casa tem uma porta azul E um telhado rojo Aham Abuela! 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 Sim Eu sou uma abuela Mas, infelizmente, não sou sua abuela Ah, o que passa, irmã iguana? Essa casa é igual Mas esta não é minha abuela Espera um pouco, espera aí Vamos olhar a foto Aham Sim, senhor A porta é azul E o telhado vermelho Mas a caixa de correio aqui é verde A caixa de correio da foto é amarela Caixa de correio amarilha? É claro, eu conheço uma casa assim Vamos! Vamos ver, abuela Vamos procurar Uma caixa de correio amarela Nós temos que encontrar Ah, chegamos! É esta A casa da minha abuela É esta Espera Vamos olhar a foto antes Para a gente ter certeza, tá bom? Sim, senhor É A porta azul Sim, a porta azul Telhado rojo Tem um telhado vermelho Caixa de correio amarilha Uma caixa amarela Ué, miguana, acha que é essa? Oba! A casa da abuela Oh, minha linda netinha Felicidades! Vamos comemorar Música Ai, 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 ai Ser iguana e poder dançar É bacana Minha cauda balança Feliz fogão, minha meta está Ser iguana é bacana Ai, 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 ai Ser iguana e poder dançar É bacana Minha cauda balançar Ser iguana é tão bacana Você é iguana Sou muito feliz Oh, Elmo O que eu posso dizer? Bravíssimo Ah, obrigado, Cortina Ah, mas Elmo não teria conseguido Sem vocês, iguana Sempre espetáculo Foi o musical do Elmo Oh, meu, meu O musical do Elmo Adiós Adiós O musical Comece um espetáculo Então, qual vai ser o musical de hoje, Elmo? Não, Elmo não tem certeza, Cortina Vamos lá, vamos pensar Karate, o musical E... Ah, e se Elmo fosse... Ah, o mestre de Karate Uh, o musical de artes marciais Parece bem legal Sim, Cortina E você pode ser o mestre de Karate também Primeiro, o mestre de Karate Elmo Vai te ensinar o golpe especial de Karate É desse jeito Bate, pula Tchap, tchap, tchap Bate, pula Tchap, tchap, tchap Agora tente junto com o Elmo Vamos lá Bate, pula Tchap, tchap, tchap Bate, pula Tchap, tchap, tchap Uau, isso foi legal Agora estamos prontos para o... Mestre de Karate, o musical Vamos lá Vamos imaginar uma vila E no alto dessa montanha Nesse vilarejo Vi um mestre habilidoso Na arte do Karate Usando suas mãos nuas Ele é muito veloz E está sempre pronto Para ajudar todos nós Precisa de água O Elmo vai ajudar O Elmo vai criar Vamos lá Bate, pate Tchap, tchap, tchap Bate, pate Tchap, tchap, tchap Nossa! Olha só que formas incríveis! O que foi isso? O que está acontecendo? O Elmo, meus sanduíches Em forma de triângulo Foram esmagados Ah, não! As rodas em forma de círculo Da minha carroça Estão quebradas Oh, não! Minha casa! Os retângulos foram destruídos Espera um pouquinho aí Quem é que está arruinando Todas as formas? Sou eu! Ah, puxa! O que é isso? Me chamam de Meleca Eu vim aqui para avisar Se vejo uma forma perfeita Na hora tenho que destruir Adeus ao quadrado Não vou resistir Povais, triângulos, círculos, retângulos E o pentágono eu vou destruir E ninguém vai me impedir Agora cheguei E o sossego acabou Meleca, eu sou Senhor Meleca, tem que parar De destruir nossas formas Quem disse isso? O mestre de Karatê O Elmo Oh, é mesmo? Pois muito bem Eu acho que você encontrou Um desafiante Nos encontramos no octógono Agora que eu vi Eu percebi que esse octógono é uma forma Uma forma com oito lados e oito ângulos Que eu devo destruir Você não vai impedi-lo não, mestre de Karatê? Hum, paciência, jovem gafanhoto É só para avisar, tá? Eu já estou na meia-idade, viu? Ora, ora Esse é o melhor que pode fazer Então vamos lá Bate, pula Tchá, tchá, tchá Bate, pula É que forma ele vai fazer, hein? Parece que tem Um, dois, três, quatro, cinco lados E cinco ângulos É um pentágono Pentágono? Já era Por que Beleca não gosta de formas? Por quê? O mundo seria mais simétrico Se eu fosse geométrico Mas não, não é assim Pra mim Pra mim Esse amo talvez possa ajudar o Beleca Bate, pula Tchá, tchá, tchá Bate, pula Tchá, tchá, tchá Ah, viu só? Um quadrado? Como uma forma faria eu me sentir melhor? Bom, entre no quadrado Olha só Eu... Eu tenho uma forma Eu sou um quadrado Bate, pula Tchá, tchá, tchá Machamos Olha só Eu sou um triângulo Bate, pula Tchá, tchá, tchá Eu sou um... Eu nem sei dizer que forma é essa Você é um losango Eu sou um losango Viu? Não é que o Beleca não tenha forma Beleca pode ter qualquer forma Tem razão Eu posso ter todas as formas Agora há diversas formas eu posso ter Fazão estar com vocês Que formas conhecer Bravo, bravo Você estava mesmo em ótima forma, Elmo Obrigado, Cortina Ah, e muito obrigado, Mestre Karatê Elmo não conseguiria criar essa história sem você Hora de encerrar Foi o musical do Elmo O musical do Elmo não tem Tchá, tchá Elmo, o musical Tchá, tchá, tchá Começar Tchá, tchá 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 Muito bem Ajude o Elmo a pensar no musical de hoje Oh, outra abertura Outro espetáculo O que você tem pra nós desta vez, Elmo? Ah, bem, espere, Cortina Elmo está imaginando alguma coisa Fera dos concertos Somos os feras dos concertos E vamos consertar Então se o problema surgir É só nos chamar Nós temos ferramentas para podermos usar Colamos, campeão, nos para tudo reparar Se precisa de um concerto, então é só nos chamar Vamos todos os concertos É só nos consertar Ah, agora nossa história começa num parque Numa grande cidade Vamos lá, vamos imaginar o parque Ah, puxa Conserta-os Conserta-os Precisa de algum concerto antes? Não, obrigado Ah, com licença, senhores Precisa de algum concerto? Não, não Eu estou bem Rochandio, Elmo, fera dos concertos Vé, estará com seu concertado Você está bem? Não O meu Pula Pula Ele acabou quebrando em duas partes iguais E o meu Pula Pula Quebrou É muito triste que recebi Acabou Meu brinquedo quebrou Bom, não se preocupe, menino Pula Pula É o meu Fera dos concertos Você consegue consertar o meu Pula Pula? Vamos, Fera dos concertos Vamos arrumar o Pula Pula juntos Desse jeito Bate, bate, bate Apertar Os céus dos concertos Vamos ajudar Vamos lá Bate, bate, bate Apertar 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 Ah, ele está inteirinho de novo Conseguimos para os concertos Obrigado por consertar meu Pula Pula E por deixá-lo novinho em folha De nada Bom trabalho, Elmo Obrigado Mas não pude deixar de notar Que consertou uma coisa Que quebrou ao meio Será que foi uma coincidência Ou foi planejado? Ah, Elmo não sabe disso Oh, céus Parece que temos metade da resposta É o senhor mágico O que está fazendo? Ora, usando mágica, é claro Estou tentando cortar Esse cachorrquete pela metade Eu sou um grande mágico Cortar é o que eu faço Com mágica Eu pego assim E corto em pedaços Eu estou tentando O meu lanchibordar O grande metade E vai se revelar Quebrou a estátua Acapalhou Não foi minha intenção Agora tem sujeira Acho que ficou maneiro Quem quebrou o meu carrinho E não foi devagarinho Nosso banco preferido Não estou arrependido Não estou arrependido Não se preocupem A almofera dos concertos vai arrumar Mas a almofera dos concertos Tem que consertar primeiro A varinha do senhor metadinho Obrigado Não faço ideia de qual é o problema dela Bom, parece meio curta Minha nossa Minha varinha quebrou ao meio E agora? Onde está a outra metade? Ah, 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 ah Elme está vendo Está na sua outra manga Agora vamos consertar a varinha mágica Mate, mate, mate Apertar Os caras dos concertos vão te ajudar Mate, mate, mate Apertar A sua varinha Vamos consertar Prontinho E quanto ao nosso parque Ainda está uma bagunça Vamos lá, senhor metadinho Vamos usar a sua varinha Para deixar as coisas inteiras de novo Eu vou usar o velho Abracadabra Vamos deixar em seu lugar A nossa morrer As suas partes juntas Uma bolinha E a canção Não vai ter Nós vamos nos fazer E agora? Tudo ficou Fiquei 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 Obrigado, Elmo Eu agradeço, senhor metadinho Você criou uma velha história, Elmo Obrigado, Cortina E obrigado, fera dos concertos Elmo não teria imaginado esse musical sem você Vamos encerrar Saio musical do Elmo Saio musical do Elmo O musical do Elmo não tem Tchau, tchau Elmo é o musical O nosso espetáculo É a hora de criar o musical E qual vai ser a cintilante história de hoje? Elmo não sabe ainda, Cortina Vamos lá Vamos pensar Tomate O musical Ah, e se Elmo fosse um fazendeiro? É E você pode ser um fazendeiro também Porque a história de hoje se chama O musical do tomate Acho que essa é uma ideia boa pra chuchu Ah, obrigado, Cortina Agora vamos lá, fazendeiro Vamos imaginar que estamos numa fazenda Ah, não Elmo, que imaginação mais fértil É Mas onde está a nossa estrela, o tomate? Ah, está prestes a fazer sua entrada nesse momento Eu tenho um sonho É um grande sonho, Elmo Mas qual é o sonho da tomatona? Tem tomates pequenos Tem tomates magrinhos E meu sonho é na maior tomate lhe tornar Oh, eu quero ser a maior tomate do lugar Oh, fazendeiro, Elmo entende A tomatona quer ser o maior tomate Não, não fala maior Eu quero ser a maior Maior tomate do lugar Vamos lá Então, fazendeiro, Elmo Sim Você pode me ajudar a ser o maior tomate? Poxa, o fazendeiro, Elmo não sabe Mas o fazendeiro, Elmo, ele pode tentar Não é? Água na terra vamos colocar E aos poucos derramar Plantas precisam pra viver A tomatona vai assim Crê, crê, crescer Crê, 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 crê Ah, funcionou, vejam só, a tomatona cresceu ainda mais Mas eu já sou o maior tomate? Poxa, Elmo não tem certeza Quer saber se você é a maior? Bom, eu quero sim, claro Então tem que ir para a Feira das Coisas Grandes e Maneiras Ir para a Feira das Coisas Grandes e Maneiras? O que é isso? Bom, é uma feira onde eles metem quem é o maior O maior em quê? O maior em tudo! Temos aqui a maior cadeira Maior cadeira, maior cadeira O maior sapato se brinca a vida Se brinca a vida, se brinca a vida Um arço grande, um quadrado gigante, uma enorme calcinha maior que a bandeira A gente encontra aqui na Feira Na Feira das Coisas Grandes e Maneiras E essa Feira é Maneira Essa Feira é Maneira Essa é a grande Feira Maneira Oh, Deus! Podemos ir a essa Feira das Coisas Grandes e Maneiras, Fazendeiro Elmo? Ah, claro que podemos Vamos, Fazendeiro! Vamos levar a Tomatoga para a Feira! Vamos pulando! Pula, 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 pula Tomatula, pula, pula, pula Ah, olha, 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 placas O que está escrito Tomatula? A feira das coisas Grandes e maneiras é por aqui Ah, legal Vamos lá, fazendeiro, vamos continuar pulando Pula, 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 pula 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 Ah, olha, olha, olha A feira das coisas grandes e pequenas Eba Senhoras e senhores Está na hora da competição do Maior Tomate de todos Ah, nossa, parece que a Tomatona Chegou bem na hora Vamos lá, parceiro E agora, pessoal É uma grande honra Apresentar o prêmio Pro maior Tomate De todo esse mundão E o nosso ganhador É... Mamma Mia O quê? Mamma Mia Por que ela fica repetindo isso? Ela não sabe Mamma Mia Que Tomate grande Meu Deus É do tamanho de um elefante Meu Deus Como você nunca viu igual Você é muito especial É muita gentileza da senhora Mas será que eu sou o maior Tomate? Mamma Mia Vou comparar Meu Deus Por favor, pode se sentar Oh Meu Deus Esse Tomate aqui é grande É o maior Não tem razão Você é o maior que tem aqui Oh Meu Deus Mamma Mia Sim, eu tô aqui Mamma Mia Isso é tão legal Meu Deus Mamma Mia Sou a maioral Meu Deus Mamma Mia Você é maior Você é especial Esta faixa aqui Também é grande É sim E para você Um razão de coração Meu Deus Mamma Mia É um tomatão Mamma Mia Mamma Mia Mamma Mia Mamma Mia É isso que eu chamo de um grande musical O maior Ah, e obrigado fazendeiro Elmo não teria imaginado esse musical sem você Vamos encerrar Foi o musical do Elmo O que é o musical? O que é o musical? O musical do Elmo não tem Tchau tchau Pronto a partida Pronto a partida Pronto a partida Pronto a partida Praia O Musical Ah, então Está tudo pronto para criar uma nova história musical com Elmo? Eu estou pronta Pra onde sua imaginação vai nos levar hoje? Hum, e se... Ah, e se... Vamos vestir uma roupa de fã Que valeu a piscar Se tiver uma prancha maneira Vai tudo mal O sol brilhante, prático, o dia semelhante Você está imaginando uma praia? A perica praia é música Parece que as ondas estão bem legais Bem-vindo, eu sou o rei, o rei Siri E esta praia é o meu reino Ah, legal, Elmo não sabia que a praia era um reino Mas é claro, porque acha que temos tantos castelos de areia Puxa, o rei Siri parece muito feliz É por isso que aqui se chama Praia do Siri Feliz Todo mundo aqui é feliz Da estrela do mar ao marisco Ah, eu sou feliz como um marisco Ah, eu também, eu sou um marisco Viu só? Nenhum Siri seria cascudo na Praia do Siri Feliz Ali ao redor e poderá ver Todo mundo está feliz por aqui Pode perguntar e todos vão dizer Como é bom estar na Praia do Siri Como é bom estar na Praia do Siri Como é bom estar na Praia do Siri A gente gostou do junto por aqui Aquela que mais gosta de mim Todo mundo é feliz por aqui Todo mundo é feliz por aqui Como é bom estar na Praia do Siri Meu amor, eu amo esse lugar Todo mundo é tão feliz? Nem todo mundo... Ah, o que foi isso? Ah, é um pequeno camarão Ah, qual é o problema? Por que está chorando? Não gosto de ser pequeno O motivo vão contar Tem muita coisa no alto Que eu não consigo alcançar Ah, não, não, não É triste ser pequeno assim Ah, é triste não poder no alto alcançar Eu só queria crescer E parar essa canção de entristecer Isso me deixa pra baixo É que hoje eu sou tão baixinho Não vejo o que está no alto É cima da minha cabeça Preciso de alguém pra ajudar Pois não consigo alcançar Oh, não, não, não Isso é triste de doer É, isso é triste demais, amigo Eu só queria crescer E parar essa canção de entristecer Mais uma vez! Camarões, é pra vocês! Eu só queria crescer E parar essa canção de entristecer Minha coroa A Onda levou minha coroa embora Vamos lá, temos que pegá-la Ali está a coroa Entre essas pedras grandes Tenho que recuperá-la Não consigo alcançar Ah, sou grande demais Ah, deixa o Elmo, deixa o Elmo tentar Ah, ah, ah não O Elmo é muito grande também Ah, não Ah, não Espere, o Racine não parece estar mais feliz, não é? Você pode dizer como ele está se sentindo agora? Triste Eu sei muito bem como é essa emoção Ah, estamos todos tristes Não, pode pensar que alguém seja pequeno o bastante pra caber ali Ah, espere um pouco Elmo sabe quem pode ajudar O camarão Eu? Aham Você é o único pequenino o bastante pra pegar minha coroa Por favor, me ajude O rei precisa de você Vou dar o meu melhor, majestade Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ele vai tentar Aham Aham Ele vai alcançar? Vai conseguir pegar? Ah, Elmo espera que dê certo Eu peguei! Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Sou o racer infeliz de novo Ha, ha Obrigado, obrigado, camarãozinho Meu pequeno Ah, quer dizer Oh, tudo bem me chamar desse jeito Porque agora eu sei que ser pequeno pode ser muito bom no fim das coisas Ah, ha, ha Ah, então não está mais se sentindo triste? Não Agora eu sinto uma emoção diferente É, é mesmo, então é Me sinto orgulhoso Bem alto, vou gritar Não vou mais chorar, isso é maravilhoso Não sei o que dizer porquê Agora posso ver Eu tenho orgulho de pequeno ser Vamos lá! Orgulho, 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 orgulho Do mundo! Elmo, eu amo histórias com finais felizes. Ah, obrigado, Cortina. Obrigado a você também. Elmo, eu amo ir à praia com você. Hora de encerrar. Foi o musical do Elmo. Foi o musical do Elmo na outra.